Minha mulher fantasiada de chiclete Quer sair frutada comigo Mas eu fantasiado de omelete Vou sair batido Se não der certo Eu faço como fiz ano passado Me visto de cano furado E vou sair vazado Se não der certo Eu faço como fiz ano passado Me visto de cano furado E vou sair vazado Eu faço como fiz ano passado Minha mulher fantasiada de chiclete Quer sair frutada comigo Mas eu fantasiado de omelete Vou sair batido Minha mulher fantasiada de chiclete Quer sair frutada comigo Mas eu fantasiado de omelete Mas eu fantasiado de omelete Vou sair batido Se não der certo Eu faço como fiz ano passado Me visto de cano furado E vou sair vazado E vou sair vazado Se não der certo Eu faço como fiz ano passado E visto de cano furado E vou sair vazado Música Amém.